Aleluia, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queria te convidar a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, nós vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Espírito Santo tu estás aqui, Senhor e em nome de Jesus nós te pedimos, tenha total liberdade no nosso meio, Senhor nós te pedimos para que o Senhor tenha liberdade, porque ansiamos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai eu vou ser apenas o porta-voz, Senhor usa os meus lábios Jesus, põe as tuas palavras através do teu Espírito nos meus lábios, Senhor que seja, Senhor como descortinar diante dos olhos dos meus irmãos, a tua palavra revelada hoje, que possamos entender, compreender, absorver, amadurecer, Pai, aí avançar para testemunhar, eu te peço em nome de Jesus, fala com os presentes aqui, fala com os que estão nos acompanhando através, Senhor do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, no nome diz Jesus e a igreja diga amém, glória a Deus, muito bem irmãos, no domingo passado eu falei sobre o processo na vida do cristão, o quanto é importante nós entendermos que Deus, ele é processual, ele trabalha por processo, início, meio e fim e eu queria hoje falar um pouco com os irmãos sobre os ciclos que nos transformam, diga os ciclos que nos transformam, e o tema da minha pregação para me falar sobre esses ciclos que nos transformam é sobre as quatro estações na vida do crente, quem gosta aqui das quatro estações, quem gosta? eu amo, eu acho muito legal, eu vivi na Europa por oito anos com a minha esposa e lá onde a gente vivia era muito bem definido, muito bem definido mesmo, olha no norte é o seguinte de onde eu sou, Manaus, Amazonas, chove de manhã, chove de tarde, chove de noite e quente, 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 você sai já do banheiro transpirando, então eu não sabia, não tinha conhecimento de estação, minha roupa era sempre uma calça jeans, uma camisa e uma bermuda, ficava em casa de bermuda por causa do calor excessivo, quando eu vivi essa experiência, irmãos, que experiência agradável, a cada três meses muda a estação, muda as roupas, as pessoas se vestem, ficam tão elegantes, é legal isso, sabe, você mudar e tal, eu gosto disso, achei muito legal, e todos sabem que as quatro estações são outono, inverno, primavera e verão, que estação nós estamos? Hã? Hã? Vocês estão na dúvida, né, primavera, outono, nós já estamos no inverno, gente, já estamos no inverno, nós estamos numa transição do outono para o inverno, mas o que eu quero trazer para vocês hoje, é que nós precisamos compreender esse ciclo que acontece na natureza, e a natureza entende o tempo e a hora, nós também podemos compreender os ciclos de Deus nas nossas vidas, porque se nós entendermos os ciclos, nós vamos aprender a lidar com as situações que passamos, as estações, elas servem de reflexão para nos ajudar a entendermos o que aconteceu conosco no passado, é muito ruim, quando você passa por uma situação, você segue sua vida, mas você olha para trás, mas o que aconteceu, hein? Eu não entendi, foi nada, é muito ruim isso, porque você perde a oportunidade de aprender a lição, sim, com os erros e com os acertos, porque para quando vier outra situação parecida, você aprender a lidar, e isso a gente pode aprender com as estações, as estações também, ela pode nos trazer instruções para nós compreendermos o que está acontecendo no presente, ei, quem juntamente comigo está lidando completamente pela fé com o presente que está vivendo, levanta a mão, irmãos, é notório que nunca lidamos com isso, a última peste, praga que a humanidade sofreu foi a gripe espanhola, ninguém existia aqui, ninguém sabe lidar com isso, eu estava vendo, tenho ouvido muitas reportagens, estava ouvindo na rádio, no meu carro, e uma especialista, ela estava falando, o grande problema é que a gente não sabe quando isso vai acabar, ao final do mês, não, agora no mês tal, vai acabar, ninguém sabe, chega lá, a ameaça é desse tal de lockdown aí, fechar tudo, irmão, cidade do interior, nós temos igreja, um pastor, Hamilton, e em Una, o prefeito lá assinou o decreto, fechou tudo, inclusive as igrejas, e eles excederam no decreto deles, que eles colocaram lá, não pode reunir nem nas casas, nem fazer transmissão, olha a loucura, e aí ele entrou em contato comigo, falou, pastor, e agora, eu respeito, eu obedeço ou desobedeço? Ele é bem certinho, a origem dele é batista, ele é todo sério e tal, aí eu falei, meu irmão, peraí, aí nós temos um conselho de pastores, olha a importância da unidade, por isso que eu digo, não ande só, colhe nos irmãos da sua célula, ande junto com a igreja, vai ter uma hora que você vai precisar de alguém, é muito ruim estar sozinho, e aí eu falei com um pastor, que é o presidente da Associação dos Pastores de Vitória, evangélicos de Vitória, aqui do Estado do Espírito Santo, e por sinal, ele é advogado, aí eu falei para ele, ele me mandou um áudio para mim, irmão, isso é um absurdo, ele está indo além, aí ele vai e argumenta juridicamente, aí eu pego o áudio e envio para o nosso pastor lá em Una, pastor Hamilton, inclusive terça-feira agora, eu tenho reunião com eles o dia inteiro aqui na videira presencial, e aí ele pegou o áudio, abençoado, nem me falou nada, enviou para o secretário do prefeito, o secretário do prefeito pegou o áudio, quando ouviu aquilo, não, pelo amor de Deus, olha, talvez o prefeito até assinou e nem viu esse documento, nós vamos refazer isso, calma lá, olha, fica tranquilo, a gente não quer fazer essas coisas, não, olha só, um áudio, ninguém entrou com nada, processo nada contra ele, porque ele vem orientando, os pastores da cidade de Una se reunirem para entrar com o mandado de segurança para derrubar aquele decreto, e aí vocês já viram, com o político isso pega muito mal, entendeu? Enfim, resumindo, irmãos, tudo porque alguém se posicionou, sabe, alguém procurou entender e, peraí, não, estão excedendo nisso aqui, isso aqui não pode ser, então, as estações te trazem instrução para lidar com o presente, e um detalhe, as estações também podem te inspirar, sim, para você lidar com o futuro, com o que vai acontecer, irmãos, isso faz toda a diferença, por exemplo, vamos falar do outono, o outono, irmãos, fala de uma época em que as coisas são muito difíceis, estão muito difíceis, porque, porque, aparentemente, você mais perde do que ganha, você está perdendo as coisas, você olha para todos os lados, sabe, e aí você se depara, irmãos, que não é só você que está perdendo, todo mundo está perdendo, parece conosco hoje, parece com você hoje, irmão, não tem um cidadão que não perdeu alguma coisa aqui, nesse período de pandemia, a humanidade perdeu, pastor, por que você fala isso? Porque o outono, irmãos, é o período que as folhas caem das árvores, tem regiões do Brasil, como o sul do Brasil, literalmente, cadê os gaúchos aqui, aleluia-te, você fica impressionado quando você vê, sabe, tem um pastor amigo meu que ele chegou lá, na Europa, ele chegou em pleno inverno, ele foi num sítio, lá não se chama assim, sítio, fazenda, se chama quinta, é uma quinta, ele estava numa quinta, aí ele viu aquele galho seco, retorcido, andando assim, aí ele pegou num teçado, ele ia cortar tudo, na hora que ele ia cortar, o caseiro lá falou, não faça isso, senhor, e pelo amor de Deus, não faça isso, português, não deixou, ele ia cortar a parreira, no inverno ela fica seca, parece galho retorcido, ela fica seca, caem todas as folhas dela, ele ia cortar e ia acabar com ela, mas ela estava viva, tem uns que estão assim, né, passando o outono, parece que está morto, mas está vivo, não mata não, não termina de matar não, está vivo, vai passar o outono, vai passar o inverno, ele vai desabrochar novamente, amém irmãos? Oh meu Deus, irmãos, quem se compara a essas árvores aqui hoje? Eu quero perguntar para você nessa manhã, responda para você mesmo, você que está nos acompanhando, do seu lar, da sua casa, do seu trabalho aí, o fato é, irmãos, que as estações, nós podemos extrair muitas coisas, e aprendemos muitas coisas sobre elas, olha o inverno, as coisas ficam críticas, quando você pensa que não pode piorar, piora, meu Deus do céu, olha, eu vou dizer uma coisa para você, nesses últimos anos, como o Senhor tem me ensinado isso? Por isso é importante estar escondido na rocha, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, amém irmãos? Isso é muito importante, não saia do seu esconderijo, fique lá debaixo do Senhor, das asas do Senhor, fizemos até um jejum sobre isso, no início do ano, quando iniciou essa pandemia, o inverno, irmãos, mostra que as coisas podem piorar sim, podem ficar muito difíceis sim, sabe, desanimadoras, inclusive depressivas, pode levar as pessoas a uma depressão, eu achava que era absurdo, exagero, mas vivendo na Europa, irmãos, o céu lá é cinza, quem louvou a Deus pelo dia hoje, quando saiu da sua casa, viu esse sol, o dia azulzinho, isso é bom demais, meu irmão, nós vivemos num país tropical, diga glória a Deus, você não tem ideia do valor, que isso traz, lá o céu é cinza, você acorda dia 1, dia 2, mas quando é que vai abrir esse negócio? É loucura, é loucura, é depressivo, as pessoas, o brasileiro já acorda assim, sorrindo, lá as pessoas são depressivas, o céu, sabe, cinzenta, aquela garoa, aquela chuva, misericórdia, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é nesse período, que a nossa fé é verdadeiramente provada, sim, e o céu aguarda uma resposta positiva de você, sabe irmãos, quando passamos por esses testes, quando passamos por essas lutas, não é para sermos reprovados, não, de forma nenhuma o Senhor permite, que eu e você passemos para quê? Para que sejamos aprovados, e olha, na maioria das vezes, é nesses dias, que muitos esfriam na fé, e se afastam, misericórdia, deixam de congregar, deixam de congregar, eles vão esfriando, eles vão, sabe, se abatendo, é incrível, irmãos, no inverno, é tão frio, que você sai para a rua, o vento queima o seu rosto, as crianças lá, acontece isso no sul também, a bolinha do rosto fica vermelha, amassando o rosto aqui, tudo vermelhinho, queima, olha, eu experimentei, lá é o seguinte, você está andando na rua, você segue em frente, se você parar para conversar, você fica gripado, com tosse, pode pegar uma pneumonia, horrível, então é o seguinte, você encontrou com alguém na rua, já procura um café e entra, café é uma lanchonete, tal, aí você entra e bate um papo, não dá para ficar no vento, assim também, no inverno, as pessoas desanimam, esse ciclo, chamado inverno, na vida de muitas pessoas, é o abatimento da fé, em Marcos 13, 18, diz assim, orai, para que isso não suceda no inverno, olha só que interessante, isso fala sobre a perseguição, dos cristãos, irmãos, o inverno, na vida de muitos, leva ao abatimento da fé, é um tempo de muito frio, e de muita chuva, diga muita chuva, mas não é essa chuva nossa aqui, maravilhosa, que você entra para baixo dela, e toma banho, não, 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 é muita chuva mesmo, fria, cortante, de não suportar, em Isaías 43, versículo 2, é um texto muito inspirador, diz assim, Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, o Senhor disse, que no mundo nós passaríamos, o Senhor Jesus falou, por aflições, mas também ele disse, ele continua, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando ele diz, eu venci, ele diz, filha, eu estou contigo, filha, eu estou contigo, tu vai vencer também, nós estamos juntos, nós vamos romper com isso, é o que ele está falando, então, as águas, as águas, não te submergerão, não, o fogo, não te queimará, não, arderá em ti, porque o Senhor, está contigo, não importa, coronavírus, não importa, isolamento, não importa, desemprego, não importa, não importa, mas como, pastor, como é que eu vou pagar, minhas contas, como, como é que eu vou fazer, para me livrar, dessa enfermidade, presta atenção, o Senhor é contigo, ele é por ti, precisamos confiar, e sabe o que é poderoso, ele diz, cairão mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, se tu creres, lembra que o Gilberto falou aqui, que a moeda, é a fé, diga comigo, Deus, não age, por necessidade, diga, ele age, por fé, quando você tem fé, aplica a sua fé, ele te guarda, ele age na sua vida, ele te cura, ele vem com a provisão, ele opera na sua vida, isso é poderoso, diga a glória a Deus, e aí irmãos, depois disso, de toda essa prova, de todo esse teste, vem a primavera, ah, venha logo em nós, primavera, vem de mim, vem de mim, Filemon, capítulo 3, vê se é Filemon mesmo, eu acho que estou achando que é filipenses, eu anotei errado de novo, não, é filipenses 3, 13, põe aí, por favor, aí, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, alcançado, perdão, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, que para trás ficam, e avançando, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação, de Deus, em Cristo Jesus, qual é o nosso alvo, irmãos, qual é o nosso objetivo, Cristo, mas presta atenção, volta no versículo 13, ele está dizendo aqui, que para te alcançar Cristo, para te avançar, com o seu objetivo, você tem que esquecer, certas coisas, certas coisas, você tem que deixar para trás, se não deixar para trás, vai te atrapalhar, em relação ao seu objetivo, esquecer o que, pastor, há muitas coisas, frustrações, medos, temores, traições, que você passou, é vergonha, e por aí vai, o nosso objetivo aqui, é saber, que essa tempestade, vai passar, esse outono, vai passar, esse inverno, vai passar, e a primavera, vai chegar, vai florescer, para você, meu irmão, vai florescer, creia, acredite, a primavera, é época, de desfrutar, do perfume, das flores, do perfume, de Cristo, de vê-lo agir, nas nossas vidas, o Senhor, é quem te dá a vitória, ele não somente, manda você ir, ele vai junto, com você, e no final, é ele que te entrega, o prêmio, é ele que te entrega, a coroa, ele que te entrega, a taça da vitória, é ele, é ele quem faz, na sua vida, sim, tanto em lutas, interiores, quanto em lutas, exteriores, ele que põe, em ordem, as suas emoções, ele que trata, seu caráter, ele que transforma, o seu caráter, é ele, é o nosso Senhor, ele é a fiel, testemunha, é ele quem faz, de nós, testemunhas vivas, amém irmãos, lembra, lembra do culto passado, no final de tudo, de todo o processo, início, meio e fim, que Jesus faz, na nossa vida, no final de tudo, é o testemunho, da obra, que aquele que começou, em nós, há de completá-la, e quando ela é completada, no final de tudo, nós testemunhamos, a respeito disso, isso é poderoso, e então, depois da primavera, vem o verão, aleluia, gente, quando eu cheguei lá na Europa, estava em pleno verão, e eu achava, aquele povo, maluco, desesperado, eles desciam, com as pranchas, as praias, ficavam lotadas, os estacionamentos, não tinham vaga, perto da praia, era uma loucura, uns iam andando, outros de bicicleta, aquele povo, parecia um formigueiro, na praia, falava, esse povo é louco, meu Deus do céu, no verão seguinte, lá estava eu também, cansado, do outono, cansado, do inverno, quase o inferno, no sentido contrário, gente, que loucura, e olha, e sabe porquê, esse desespero, porque o verão, é três meses, e lá é contado, Rafael Neres, é contadinho, um mês, dois meses, acabou, você pisca, eu falei para você, essa pandemia, foi quatro meses, piscou, já foi, acabou, então eles aproveitavam, presta atenção, o verão, é tempo de colheita, abundante, de desfrute, é tempo de férias, diga, descanso, é tão bom, depois de passar por uma grande luta, uma grande guerra, descansar, depois de pagar, paga essa dívida, paguei, acabei de pagar esse carro, descanso, é bom demais, não é não, quando você, chega no verão, o verão é isso irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 10 e 11, eu digo para você, Deus tem um descanso, para o seu povo, Hebreus 4, 10, porque aquele, que entrou, no descanso, de Deus, também, ele mesmo, descansou, de suas obras, como Deus, das suas, esforcemo-nos, pois, por entrar, naquele descanso, a fim, de que ninguém, caia, segundo, o mesmo exemplo, de desobediência, preste atenção, olha para mim, é um esforço, Daniel, orar as 12 horas, é um esforço, orar as 18, é um esforço, orar as 24, é um esforço, é, para entrar no descanso, tem que esforçar, tem que esforçar, mas depois que você descança, depois que você ora, uou, que descanso maravilhoso, como é bom descansar, não é fácil não irmão, descansar em Jesus, pau está quebrando lá fora, os credores estão lá na tua porta, quero receber, vamos embora, o proprietário do imóvel, ó, tem que pagar, e tal, mandando mensagem, ligando, não é fácil entrar no descanso não, ontem, na live com o pastor André, Xavier, pastor da videira, lá de Guanabara, pastor de governo, ele anda diretamente, como eu, com o pastor Luiz, só que ele está lá toda semana, ele reúne com o pastor Luiz, privilegiado, ele estava testemunhando, irmãos, que, para a gente prosperar, nós precisamos de graça, de favor de Deus, nós precisamos de Jesus, já viu que tem gente que ganha, tão fácil dinheiro, mas, já viu que tem gente, que é uma luta, para ganhar dinheiro, é uma ralação, é uma dificuldade, meu irmão, tem que mover céus e terra, para ganhar mil reais, para pagar aluguel, já viu, meu Deus do céu, e aí, a gente conversando, ele falando, por que isso, se todos são filhos de Deus, e aí, ele falando, irmãos, que é pela fé, uns tem mais fé, que outros, outros, tem menos fé, então, se nós aplicarmos, nossa fé, nós vamos, experimentar, do favor de Deus, sabe, o favor, irmãos, é crer, que o Senhor, vai agir, vai operar, poderosamente, nas nossas vidas, então, versículo 11, esforcemos, nos pôs, por entrar, naquele descanso, a fim de que, ninguém, caia, não quer cair, meu irmão, não quer se endividar, não quer se perder, no rumo, na caminhada, aplique a sua fé, vá para Jesus, descanse nele, eu digo para você, em cada uma, dessas fases, existem oportunidades, que não podem ser perdidas, em cada um, desses ciclos, das estações, existem oportunidades, diga comigo, a vida, é feita, de oportunidades, isso é um fato, irmãos, e todos os dias, da nossa vida, nós recebemos oportunidade, algumas, para fazer o bem, outras, para fazer o mal, tem gente, que são oportunistas, mesmo, estão usando, essa pandemia, para dar, ocasião, a sua carne, misericórdia, não, nós usamos, da oportunidade, sempre, para fazer o bem, o mal, não tem nada, a ver conosco, é o bem, que vence o mal, ou irmãos, existem oportunidades, que nós perdemos, e eu digo para você, que até pode ser, que volte novamente, mas, existe oportunidades, que nunca mais, voltam, para nossas vidas, e aí, como lidar, com isso, eu tenho a certeza, se eu perguntar aqui, quem nunca quer perder, nenhuma oportunidade, todos nós, vamos levantar as mãos, e aí, como é que faz, como saber, se é por bem, se é por mal, tem que orar, tem que depender do Senhor, tem que pedir para Deus, para o Senhor, nos sustentar, é isso que vai fazer, toda a diferença, eu posso ouvir um amém, da igreja? Amém! Sim, irmãos, todos nós já vimos, aquele velho ditado, né, que diz o seguinte, há três coisas, na vida, que nunca um volta atrás, diga comigo, a flecha lançada, diga a palavra pronunciada, e oportunidade perdida, fala alguma coisa, para tua mulher abençoada, que não era para falar, para te ver, tu está frito, oh Deus, elas podem até falar, a gente perdoa, o homem esquece logo, né, olha, se o marido, for falar 10% do que a mulher, fala para ele, está destruindo o casamento, está destruído, por quê? Porque o homem é mais razão, a mulher é mais emoção, mas já falou, e não deveria ter falado, falou no momento de chateação, é fria, então assim também, é oportunidade perdida, e eu digo para você, irmãos, em cada estação do ano, existe um tipo de oportunidade, e devemos aproveitar, cada uma delas com sabedoria, quem quer e precisa de sabedoria, a palavra do Senhor diz, peça a Deus, que dá liberalmente, peça a Deus, Senhor me dá sabedoria, para lidar com esse coronavírus, me dá sabedoria, para ganhar dinheiro nesse tempo, me dá sabedoria, para não esfriar na fé, para não desanimar, Senhor, eu quero reinventar, sabe o que eu vejo irmãos, eu vejo muitos irmãos, às vezes se reinventando, para ganhar dinheiro, se reinventando para o casamento, mas para as coisas de Deus espirituais, não se reinventa, não, não, coronavírus, quatro meses trancado dentro de casa, está lá, aí não vai na cela, não vai no culto, perde o contato com os irmãos, e aí, não se reinvente, em todas as áreas da sua vida, se conecte, se conecte, isso vai fazer toda a diferença, pastor, mas as estações, a que eu estou vivendo, é um verdadeiro inverno, preste atenção irmãos, eu quero fazer uma observação aqui, sobre todas as estações, sobre esses ciclos, em todas as estações, damos fruto, em todas as estações, eu vou falar alguns frutos aqui, que dão em algumas estações, por exemplo, no outono, quem gosta de kiwi, ou kiwi, é, nozes, quem gosta de nozes aqui, Natal, final do ano, figo, quem gosta de figo, quem gosta de castanhas, levanta a mão, é no outono, quem gosta de laranja, e tangerina, levanta a mão, é no inverno, quem gosta da primavera, diga aleluia, olha, morangos, hum, e cereja, que coisa maravilhosa, lembra dos doces, poderoso, e o verão, hein, melancia, melão, aromas, ameiras, amoras, ameixa, pêssego, olha só, que coisa maravilhosa, diga comigo, em todas as estações, elas dão fruto, quem está entendendo o recado de Deus aqui, nós somos indesculpáveis, não, senhor, eu estou passando no inverno, aí não está dando, meu pai, já viu, olha, laranja e tangerina, quem gosta, eu amo, eu passo na estrada, sempre compro um saco assim, grande, é bom demais, então, nós, não temos o porquê, ficarmos nos justificando, pelo contrário, nós fomos chamados para dar fruto, é interessante, que falando sobre as estações, eu quero falar sobre as estações para os israelitas, as estações para eles estão divididas em duas, diga duas, são dois períodos no ano lá, é a forma como eles vivem nesse ciclo das estações, o inverno deles é de meados de setembro a maio, e é tempo de frio e de chuvas em que eles semeiam, é nesse período que eles semeiam, interessante, não é? lá você sabe que é uma região desértica, agora, no verão, no meados aí de maio e setembro, o tempo é quente para eles e seco, quando então eles fazem a colheita, olha que interessante irmãos, quem constitui as estações é o Senhor, e se você não entende os ciclos da sua vida, tem gente que passa o ano inteiro semeando, semeia, 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 e não colhe nada, porque não entende o tempo de semear, o tempo de colher, quando você não percebe os ciclos, aqui nós estamos usando como modelo, como exemplo as estações dos anos, você perde tempo, você planta toda a semente, não era para plantar tudo, era para plantar uma parte, colher outra, Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz assim, e disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, diga dias e anos, é por isso que tem gente que está cansado, não aguenta mais semear, é só prejuízo nessa empresa, é só colocando dinheiro, é só invertindo, é só estudando, 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 quanto que eu vou colher o fruto disso? E aí não entende os ciclos, desiste antes do tempo, abandona, joga tudo para o alto, Daniel capítulo 2, versículo 21, diz assim, é ele quem muda o tempo, e as estações, aleluia, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos inteligentes, diga glória a Deus, mais forte irmãos, glória a Deus, ele estabelece as estações, mas ele também diz, na tua vida, Felipe, chega filhinho, agora é verão na tua vida, aleluia, ele muda tudo, por isso a importância, isso é favor, Eliseu, isso é favor, meu irmão, é nós nos voltarmos para eles, nós não vamos ignorar as circunstâncias, está aqui, esse pulpo tem as circunstâncias na minha vida, está miserável, não ignora, aprende a lidar, mas também não fica só no natural, na luta aqui, olhando, para as circunstâncias, olha para o Senhor, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, olha, o meu Deus é grande, tem muita gente que fica falando sempre, para Deus, o tamanho dos seus problemas, mas esquece que fé, é falar para os seus problemas, o tamanho do seu Deus, o que é que você tem dito para os seus problemas? Atos capítulo 20, capítulo 14, Atos capítulo 14, versículo 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva, e estações frutíferas, enchendo o vosso coração, de fartura, e de alegria, esse é o Deus, que nós servimos, é Ele quem nos dá, as estações frutíferas, e é Ele quem enche o nosso coração, de fartura, e alegria, diga glória a Deus, Oh irmãos, isso é literalmente um culto de celebração, o Senhor te trouxe aqui hoje, para te dizer, que as estações, não podem ser negadas na sua vida, mas que é o Senhor quem dá, é o Senhor que livra, e é Ele que move também, o tempo da frutificação, e é Ele quem enche o teu coração, de fartura, pastor, mas eu posso prosperar no inverno, eu posso prosperar em tempo de pandemia, pode, creia, acredite, declare com a sua boca, o que a palavra diz, o que a palavra diz, enchendo o vosso coração, de fartura, e de alegria, eu vou me alegrar no Deus, da minha salvação, diga glória a Deus, dê um forte aplauso ao Senhor, pastor, o que significa estações na Bíblia, irmão, significa lugar determinado, tempo determinado, período determinado, sabe o que é isso? não dá para tocar, e nós temos que respeitar esse tempo, né, que nós estamos vivendo, mas vira para alguém aí, e diga para a pessoa, vai passar, meu irmão, vira para outra pessoa, para o de trás, para o da frente, e diz, vai passar, é o que significa estação, vai passar, tudo na vida passa, o sábio Salomão, em Eclesiastes 3, 1, eu faço questão de ler com você, olha o que que ele fala, irmão, sobre as estações, olha o que diz aqui, Eclesiastes 3, 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, e tempo de morrer, já morreram 50 mil no Brasil, 50 mil, então meu irmão, persevere usando essa máscara chata, a minha está aqui no meu bolso, quando eu descer aqui, eu já ponho, persevere, é, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, por favor, final do culto, é tempo de afastar-se de abraçar, não abraça, está bom gente? tem uns vizinhos aí, que ficam filmando nós, tirando foto, a vizinha ali, ela fez questão de pegar o celular, tchum, 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 na nossa frente, tchum, tchum, tirou umas 20 fotos assim, não havia, então vamos respeitar, nós estamos realizando nossos cultos presenciais, com alguns critérios, então vamos respeitar, eu queria tanto, eu queria tanto, pastor, abraçar o irmão, Rai, eu gosto tanto desse, calma, segura um pouco, vai passar, fala para o vizinho de novo, vai passar, aleluia, ele segue, vamos seguir a leitura, acompanha aí comigo, tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, e tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de aborrecer, tempo de guerra, e tempo de paz, diga aleluia, sabe qual é o nosso desafio, é discernir o tempo, meu filho, vai se aborrecer na hora errada, azeda tudo, perde tudo, misericórdia, eu quero concluir, essa ministração, dizendo para você, pega um casaco bonito, de pele, aqueles casacos finos, em pleno verão, e anda com ele na rua, todo mundo vai achar elegante, uau, que beleza, quanta elegância, mas é igual a algo inadequado, o casaco é muito bom, mas andar com ele no verão, tem nada a ver, tem nada a ver, então meus irmãos, o uso de ferramentas, e estratégias corretas, influenciam o nosso avanço, rumo à maturidade, eu tenho, 15 anos como pastor, ordenado ao ministério da palavra, e durante esses 15 anos, há uma reputação, há um caráter, há uma verdade, há uma sinceridade, construída, constituída, edificada, olha para mim, basta um vacilo, uma palavra mal colocada, um mal texto, um pecado, um pecado, ainda mais para aqueles, que acreditam que existe pecadinho, um pecadão, consequências, destrói tudo, destrói tudo, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, precisamos do Senhor, precisamos do Senhor, quando é que eu sei, que eu preciso do Senhor, quando eu tenho necessidade, de orar, de buscá-lo, de estar na presença dele, olha para mim, não dá para viver, de Jesus, só na quarta-feira, e no domingo, alô, viver de Jesus, vai além disso, viver de Jesus, fala de estar com ele, de orar a ele, de buscá-lo em todo momento, em todo momento, orando sem cessar, não basta fazer a coisa certa, é importante fazer a coisa certa, na estação adequada, agora, como saber qual é a estação adequada, qual é o ciclo que eu estou vivendo, às vezes você percebe, às vezes está claro para você, às vezes está tudo assim, você não está enxergando nada, você não sabe o que fazer, preste atenção, é simples, é só ir até com o autor da criação, o autor das estações, ele que criou, vai para ele, busca ele, Senhor, o que eu estou vivendo, que sequidão é essa, meu Deus, meu pai, me livra disso, eu não aguento mais tanta guerra, Senhor, me ajuda, e aí ele te diz, ainda vai continuar em guerra, filho, eu não aguento, mas eu estou contigo, eu te ajudo, eu te dou força, vai filho, para frente e para cima, aí você recobra o ânimo, aí você fica igual Davi, e vem gigante, vem Golias, mas se você não vai para ele, meu irmão, você fica igual, o exército de Israel, antes de Davi, fica paralisado, imagina um exército paralisado, diante de um homem, de um gigante, fica paralisado, não tem fé, tem medo, vou nada, esse cara vai me espetar, com essa espada dele, vou não, não vou não, não basta parecer santo, tem que ser santo, tem que ser irmãos, é isso que vai fazer a diferença, na nossa vida, então, eu queria te convidar hoje, vamos ficar todos de pé, eu quero te convidar hoje, a usufruir, das estações da vida, com sabedoria, peça de Deus, pastor, mas eu sou jovem, sabe o que o Senhor diz para os jovens, jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes, a palavra de Deus, permanece em vós, e tem desvencido o maligno, a vitória sobre o maligno, é certa, é pela palavra, é pela sabedoria de Deus, e é também para os jovens, mas aí o jovem não se interessa, não quer pegar a Bíblia, não quer ler, aí como é que ele vai viver, essa herança, vai experimentar, essa vitória, nós precisamos ter expectativas, ao longo do processo, eu tenho uma grande expectativa, para essa igreja, eu tenho uma grande expectativa, para vir no estado do Espírito Santo, é mais do que 20 células, é mais do que mil membros, é mais do que 78 municípios, ei, as nações ainda não saíram do meu coração, e nem vão sair, porque Deus, Ele enviou, o seu único filho, como missionário, nós somos missionários do Senhor também, amém, glória a Deus, por isso, a obra é muito maior, do que nós imaginamos, o propósito, então deixa eu te falar, não deixe o inverno, roubar a sua esperança, de ver as flores, Ah, meu irmão, eu quero ver as flores, eu quero ver os figos, eu quero ver as uvas, eu vou ver as castanhas, eu vou ver, eu vou comer, eu vou desfrutar, a primavera, a primavera, sucede o inverno, vem primavera aí, Alain, acredita, meu irmão, acredita, meus irmãos, acredite, é Deus quem faz, Ele vai fazer, Ele vai fazer, feche seus olhos, eu não sei em que estação, você está vivendo na sua vida, se outono, se inverno, se primavera, ou verão, eu só sei que Deus falou contigo hoje, nessa hora, Deus ministrou ao seu coração, e com seus olhos fechados, eu quero te convidar a adorar comigo, não saia, não se movimente, feche seus olhos, e volte-se para o Senhor, Ele é o teu descanso, Ele está aqui, é tempo, é tempo, de vibrar, com intensidade, no verão, se você está vivendo, no verão, permita, que o outono, remova os excessos, da sua vida, e prepare-o, para um novo ciclo, o Senhor está iniciando, um novo ciclo, hoje, na vida de alguns aqui, e eu vou falar mais, eu vou falar mais, para aqueles que creem, recebem, estão me ouvindo, por essa transmissão, eu profetizo, na sua vida, e declaro, que existe, provisão, e estratégia, disponível, para cada uma, das estações, te apropria, filho, da sabedoria, te apropria, das estratégias, Senhor, e apresento, cada um dos meus irmãos, a unção de Deus aqui, a uma atmosfera, de glória, a uma atmosfera, de poder, sim, sim, oportunidade, sim, acessível, a você, sim, estratégias, sabedoria, sim, e o Senhor, entrega hoje, nas tuas mãos, você que está aqui, e veio a frente, você que ficou em pé, no seu lugar, e creu nessa palavra, o Senhor, disponibiliza, pega filho, te apropria, pela fé, te apropria, da palavra, te apropria, do presente, do recurso, Ele põe nas tuas mãos, estenda as mãos para frente, chega de meninice, chega de criancice, é tempo de maturidade, muitos perguntarão, o que aconteceu contigo, o que está acontecendo com você, você vai testemunhar, você vai dizer, é o Senhor, foi o Senhor, foi Ele quem me deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro e proclamo, na vida dos meus irmãos, as estações são, ciclos, as estações são ciclos, sim, ciclos, que nos transformam, houve transformação, hoje aqui nessa hora, houve transformação, na tua vida, você que está me ouvindo, transformação, de Deus, na tua casa, na tua família, transformação, nos teus relacionamentos, transformação, na tua percepção, no teu discernimento, eu declaro hoje, em nome de Jesus, com a sua mão, levantada para frente, estendida para frente, como quem recebe, eu vou orar por você, pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa boa palavra, que veio do teu trono, pai, do teu trono de graça, e foi derramada, como orvalho, Senhor, em meio a terra seca, como maná do céu, como cordonizes, para alimentar, os meus irmãos, receba, receba, força de Deus, força de Deus, poder do Espírito Santo, para a caminhada, sofismas, pensamentos, que eram verdadeiras muralhas, de derrota, na tua mente, eu declaro, caíram por terra hoje, caíram por terra hoje, o Senhor é quem te cura, o Senhor é quem te sara, o Seu nome, é Jesus Cristo, de Nazaré, é pelo poder dele, é pelo nome dele, e a igreja, diga amém, diga eu creio, e dê um forte aplauso a ele, aleluia, obrigado Senhor, por esse culto, celebramos o teu nome, porque o Senhor está conosco, e o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e nada, nem ninguém será contra nós, guarda os meus irmãos, leva cada um na sua paz, para os seus lares, em nome de Jesus, e que a graça, o poder, o amor, do Espírito Santo, esteja sobre a sua igreja, em nome de Jesus, diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia, nós vamos terminar esse culto, falando para pelo menos três pessoas, falando para elas, as estações transformam as nossas vidas, amém, escolhe aí, três pessoas e diga, as estações transformam as nossas vidas, aleluia, Deus te abençoe, aleluia, as estações transformam as nossas vidas, e aí, e aí, Obrigado.